Para que o indivíduo adulto saudável consiga chegar em níveis adequados de vitamina D só com a dieta, ele ia precisar consumir, play attention, 30 ovos, é muito ovo. Ah Camila, mas isso é no mês? Não, isso é no dia, perceba que é difícil, né? 200 gramas de sardinha, ok, gosto de sardinha, mas quase meio quilo de salmão, mais de meio quilo de cogumelos frescos, né? Ou 5 ml de óleo de fígado de bacalhau, para quem já tomou óleo de fígado de bacalhau, sabe que é o remédio que ajuda a memória, porque você fica lembrando dele por 3 dias depois que você tomou, né? Legenda Adriana Zanotto